Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje eu trouxe mais uma blusa bem econômica e bem rápida de fazer. É um ponto fácil, tá? Até mesmo pra quem tá começando com crochê, é bem facinho de fazer mesmo, tá? É só vocês acompanharem aqui o passo a passo. O muito importante é vocês não pularem o vídeo, pra vocês não perderem nenhuma dica, nenhuma explicação, tá? Essa blusa eu trabalhei com a cor Azul Bic, lógico, vocês vão fazer com a cor que vocês quiserem. Meu fio é fio verão, tex 369. É uma blusa tamanho G. Eu começo a blusa pela parte de cima do ombro, então, qualquer tamanho que vocês forem fazer, gente, muito importante isso, tá? Qualquer tamanho, PM, G, até infantil, se vocês quiserem. Vocês vão medir o ombro da pessoa, tá? O ombro de vocês, se vocês fazem por encomenda. Agora, pega só a medida aqui do ombro, ou no caso, se a pessoa tem, vamos supor, tá? Um busto muito maior do que a barriga, vamos supor, né? Aí, pega a medida do busto, tá? Do seio, pra vocês conseguirem fazer uma peça. E aí, vamos supor, a pessoa tem um metro e dez aqui de busto. Então, vocês vão fazer 55 centímetros pra cada lado, tá? E aí, vocês vão começar com 55 centímetros aqui em cima, tá? Vocês vão pegar a fita métrica de vocês, e vocês vão começar as correntinhas em cima desses 55 centímetros. Cátia, mas quantas correntes? Gente, vai variar do ponto de vocês. Eu tô repetindo isso todas as aulas, porque muita gente me pergunta sempre a mesma coisa. Vai depender do ponto de vocês, do fio e da agulha que vocês usarem, tá? Então, eu falo assim, vocês vão começar, é o tamanho, o que vai valer aqui vai ser a medida, tá? Não é quantidade de correntes. Eu vejo alguns canais falando pra vocês comentarem. Olha, gente, se vocês forem fazer uma blusa P, vamos supor, vocês vão fazer 50 correntinhas. De repente, o meu P é diferente do seu. E a minha agulha, e o meu ponto, né, é diferente do que a pessoa usou. Então, vai dar diferença no tamanho. É, aí, se vocês forem fazer uma blusa tamanho M, vocês vão aumentar mais 10 correntinhas. Se vocês forem fazer um tamanho G, vocês aumentam. Então, pra cada tamanho, a pessoa fala, né? Aumenta 10 correntinhas pra cada tamanho. Gente, isso não dá certo. O certo mesmo é vocês medirem, pra vocês terem. Por isso que, assim, eu falo que o crochê sempre é bom você fazer por encomenda, tá? Porque se você errar o começo, depois você tem que esmanchar toda a peça, tá? Comecem, então, pela medida, tá? Pra vocês não terem problema depois com a venda, né? Se vocês trabalham por encomenda pra pessoa faça, ai, não deu certo. Ou então, até mesmo se vocês estiverem fazendo a peça pra vocês. Teve algumas pessoas que falaram assim, ai, Cátia, eu segui as suas medidas, né? Só que a pessoa não mediu, não mediu o ombro, né? O corpo dela. Não pegou as medidas dela, pegou as medidas dessa blusa que eu tô fazendo aqui. Então, é bom vocês fazerem por tamanho, né? Exclusivo. A não ser quem trabalha com várias, com peças pronta entrega. Ai, é diferente, né? Vocês vão fazer o tamanho, o tamanho aí, mais ou menos, que vocês acham que seria o PMG. É, e aí, a pessoa que for comprar, a peça já tá pronta. É diferente, tá certo? Então, aqui, ó, essa blusa eu trabalhei toda na agulha 5, tá? Pra vocês começarem aqui, ó. Nesse caso, eu fiz 62 correntinhas, tá? No meu caso aqui, eu fiz 62 correntinhas. Vai ter gente que vai fazer 62 correntinhas e vai dar certo uma blusa G, tá? Mas vai ter gente, né? Dependendo do fio, da agulha e da espessura do... Da laçada da pessoa, aí vai ficar um tamanho diferente, tá? Então, mas aqui, no caso, eu fiz 62 correntinhas. As correntinhas, todo mundo sabe, né, ó? É só uma laçadinha e vai seguindo. O certo é vocês fazerem sempre pontos, pontos pares, tá? Quantidade de pontos pares pra dar certo aqui, pra ficar correto, tá? Então, eu vou fazer menos correntinhas aqui pra ficar mais rápido. Pra começar a primeira carreira, eu vou pular sempre aqui, ó, as duas primeiras correntes. E vou trabalhar a terceira aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aí, seguindo todas as correntinhas, eu vou fazer pontos altos. Ou seja, a primeira carreira inteira, tá? Dos dois lados, lógico, vocês vão fazer os dois lados iguais da blusa. Então, a primeira carreira inteirinha é pontos altos, tá? Faz até o final. Ó, vou fazer mais um aqui. Ponto alto normal, todo mundo, tá? E é só seguir. Então, trabalhei aqui a última correntinha, né? Então, a primeira carreira todinha em pontos altos. A gente vira o trabalho. Eu vou subir três correntinhas, tá? Esse primeiro ponto aqui, ó, logo nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Só que eu vou fazer ele alongado, ó. Eu vou soltar a primeira correntinha, a segunda... Correntinha não, laçada, né? E aí, eu fecho. Então, é um ponto alto alongado, o ponto alto estendido. Dependendo da região, né? O ponto tem um nome diferente. Agora, aqui em cima desse ponto... Deixa eu focar direitinho a câmera aqui, ó. Agora, eu dou uma laçada e eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima do ponto, ó. Um ponto alto não, meio ponto alto, gente. Desculpa aqui, ó. Uma laçada e agora eu puxo os três cílios de uma vez, ó. Aqui em cima do ponto alto alongado, tá vendo? Dou uma laçada, eu vou pular esse primeiro ponto, eu vou trabalhar o segundo. E aí, de novo, eu vou fazer o ponto alto alongado, ó. Eu tiro a primeira laçada... Tiro a segunda... E fecho. Dou uma laçada e agora eu vou trabalhar de novo aqui em cima do ponto alto alongado, tá vendo? Deixa eu focar a câmera direitinho. Ó, eu vou trabalhar aqui em cima do ponto, ó. E eu faço meio ponto alto aqui em cima. E é por isso que ele fica com esse desenho aqui, ó. Uma laçada, pulo aqui o primeiro ponto. Vou trabalhar sempre o segundo, tá, gente? Aqui, ó. E faço o ponto alto alongado, ó. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho. De novo, aqui em cima do ponto, ó. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Viram como é facinho? Ó, e ele já tá fazendo o desenhinho, tá? Parece um T. Uma laçada, pula o primeiro ponto, trabalho o segundo meio ponto alto alongado. Aqui, fecho. E aqui em cima, então, eu faço meio ponto alto. Aí, vocês vão me perguntar, Kátia, qual outro fio que eu posso usar? Ah, não, não, aqui na minha cidade não tem fio verão. Qual outro ponto que eu posso, é, outro fio que eu posso usar? Anny, amigurumi, a... Ah, posso fazer a Cleia com dois fios? Pode, pode usar Camila, pode usar Camila, pode usar Fiore, pode usar... Gente, Euro Roma, qualquer fio que vocês quiserem, que seja até a espessura 4, tá? Pra dar um caimento legal. Ah, eu posso usar uma agulha mais fina? Pode usar agulha mais fina, tá? Mas aí, a peça vai, ela não vai ficar com o mesmo caimento que a minha aqui. Tem algumas pessoas que falam assim, ai, Kátia, eu quero chegar muito nas blusas como as suas, né? Que tenha o caimento como as suas. O que que eu faço? O negócio é o ponto de vocês, a agulha que vocês usam, tá? Porque tem muita gente que tá acostumada a trabalhar com agulha mais fina, né? De acordo com o fio. E aí, realmente, ela não vai dar o mesmo caimento que eu tô fazendo aqui, porque as minhas blusas, a maioria fica com o estilo parecendo rendado, tá? O segredo é esse aqui da agulha, tá? Eu também não gostava muito de trabalhar com a agulha mais grossa, mas pro resultado final da peça, a diferença é bem grande, tá, gente? Ó, então, eu vou fazer aqui o ponto alto alongado. Vou fazer mais um com vocês. E aqui em cima, então, eu faço o meio ponto alto. E aí, eu sigo a carreira toda até o final. E aí, pras novas inscritas, tem muita gente chegando no canal, queria que agradecer o carinho de todo mundo. E perguntar pra vocês, é, o motivo, né? Porque eu sempre pergunto, às vezes, é, às vezes, né? Conforme eu vou vendo que tem muita gente chegando, eu sempre pergunto, assim, que, é, o que que, como que vocês começaram a fazer o crochê, né? Qual o motivo de vocês começarem a fazer o crochê? É, pra vender, pra fazer pra uso próprio, pra dar de presente, ou pra curar a depressão? Eu sei que, gente, eu tenho recebido relatos, assim, maravilhosos. Pessoas que têm aprendido muito aqui comigo. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Agradeço a Deus o dom que ele me deu de fazer o crochê, porque eu faço crochê desde pequenininha, né? E eu acho bem legal receber esse feedback de vocês, assim, é uma troca, né? Que a gente vai tendo. Eu também comecei a fazer o canal mesmo, eu comecei porque eu também tava com depressão, tá? Então, assim, o crochê ajuda muito. Tem muita gente que é pra curar a ansiedade. Então, coloca aqui nos comentários, conta um pouquinho da história do crochê de vocês, que eu vou gostar muito de saber, tá? Olha aqui, ó. Então, vocês vão trabalhar, por que que tem seu número par? Pra dar certinho aqui no final, tá? Ó, o penúltimo ponto aqui, eu trabalhei o ponto, né? Aqui, ó, o ponto alongado com o meio ponto alto. E o último ponto aqui, então, eu vou fazer só um ponto alto alongado. Que normalmente ele é apertadinho, né? Porque é a correntinha que a gente começou. E nunca pode deixar de fazer esse ponto, pra poder ficar uma peça reta aqui e dar certinha quantidade de pontos, tá, gente? Então, assim, ó, o que muita gente não faz, tá? Por isso que tem gente que, principalmente no Facebook, que as pessoas mostram assim, Né, gente? Por que que meu trabalho tá torto? É porque costuma não trabalhar essa última correntinha aqui, esse último ponto. Agora sim, eu viro o trabalho, vou subir novamente as três correntinhas. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto alongado. E em cima aqui, ó, em cima do ponto, eu vou fazer o meio ponto alto. Então, essa carreira, eu vou seguir exatamente como a carreira anterior. Então, são duas carreiras assim. Eu pulo esse primeiro ponto aqui, que é o espacinho, né? E vou trabalhar bem em cima desse mesmo ponto que a gente trabalhou aqui, ó. Pra ficar certinho o desenho. E aí, eu faço o ponto alto alongado. Aqui, opa. E aí, aqui em cima, soltou um fiozinho aqui, gente. Deixa eu fazer de novo, que eu não gosto de... Quando... Quando dá isso. Então, agora sim. Próximo ponto, a gente vai fazer o ponto alto alongado. E em cima do ponto, a gente vai fazer o meio ponto alto. Então, essa carreira inteirinha, a gente vai seguir como na carreira anterior, tá? A gente vai pular o primeiro, aqui o primeiro pontinho, e vai trabalhar sempre em cima do ponto... Do ponto alto alongado, tá? E seguir aqui, então, até o final. Então, cheguei aqui no último ponto que eu fiz o ponto alto alongado e o meio ponto alto em cima. E o último ponto aqui, que seria a nossa correntinha, né? Como a gente começa aqui com as três correntes, então, aqui eu vou fazer o ponto alto alongado somente. Pra fechar a carreira. Viro o meu trabalho. Então, eu faço duas carreiras assim. E a próxima, eu vou fazer inteira com meio ponto alto. Eu vou subir uma correntinha só. E agora, em todos os pontos, vocês têm que prestar atenção pra vocês não pularem ponto, tá? Todos os pontos, a gente vai fazer meio ponto alto, ó. Então, uma laçada, e aí, puxa todos os três fios juntos. Ó, vem aqui dentro desse pontinho aqui, ó. Uma laçada, e agora, eu puxo os três fios juntos. Uma laçada. Tá vendo? E aí, sigo a carreira inteirinha até o final com meio ponto alto, tá? É só seguir exatamente aqui, ó. Então, duas carreiras, vai ser a blusa inteirinha assim. Duas carreiras com meio ponto, é... Com esse ponto alongado, e uma carreira com meio ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Vira o trabalho de novo. Sobe as três correntinhas, e aí, começa tudo de novo, ó. Logo no primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro espacinho aqui, eu já vou trabalhar o ponto alto alongado. Tiro o primeiro, tiro o segundo. Opa, de novo. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda, e fecho. E aí, aqui em cima, eu vou trabalhar o meio ponto alto. E aí, a gente começa tudo de novo, tá? Pulo o primeiro ponto, trabalho o segundo, e faço o ponto alto alongado, ó. Bem facinho, né? Uma laçada, vou fazer mais um com vocês. Pulo o primeiro, trabalho o segundo aqui. Ponto alto alongado, e aqui em cima, eu trabalho, em cima do ponto, eu trabalho meio ponto alto. E aí, eu vou seguindo, e vou fazer exatamente duas carreiras, ponto alto alongado, e uma carreira com o meio ponto alto, a blusa inteira. Aqui, então, a minha blusa, pra passar as medidas pra vocês, meu ombro ficou com cinquenta centímetros. A altura, eu fiz sessenta. Se vocês quiserem fazer mais comprida, tem gente que gosta de usar com uma calça legging, fica legal também. É só fazer mais comprida, aí, a altura que vocês desejarem, né? Dois lados, vocês vão fazer iguaizinhos, tá? A mesma quantidade de pontos que vocês fizerem na frente, vocês vão fazer atrás. A minha cava aqui, eu deixei vinte e cinco centímetros, tá? Eu costurei com agulha de tapeçaria. Eu vou deixar aqui na primeira, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link de um vídeo que eu passo pra vocês, como é que a gente costura, tá? Pra não ficar uma aula muito extensa. Quem tá começando agora, tem três formas ali de como costurar o crochê, tá? Unir os lados do crochê. Aqui foi com agulha de tapeçaria do lado, então, do avesso. Eu costurei, então, aqui as duas laterais. Aqui em cima, gente, olha, só pra vocês verem, eu, olha só, uma, duas, três, quatro, quatro bloquinhos, tá vendo? Ó, quatro carreiras aqui, ó, que eu costurei, tá? Pra ficar uma cava, aqui uma cava boa, tá? O cava não, aqui é o decote, né? Pra ficar um decote bem legal, bem fresquinho. E agora, então, pra fazer a manga, tem muita gente que gosta de fazer quatro partes, né? E depois costurar. Quem já tá acostumado aqui no canal, né? Já mostrei as minhas blusas, eu não gosto de costurar, pra não ficar repuxando aqui. Eu faço a manga já direto na peça montada. Eu acho que fica com acabamento melhor, e fica até mais gostosa pra gente vestir, tá? Pra gente usar aqui a blusa. Então, aqui embaixo, ó, aqui eu também deixei os vinte e cinco centímetros, tá? A quantidade que vocês vão deixar de um lado, vocês deixam do outro. Eu gosto de começar sempre a carreira aqui, ó, na parte da costura, tá? Da emenda, eu vou colocar o meu fio aqui. E a primeira carreira, então, eu já vou fazer com ponto alto alongado, tá? Olha aqui, ó, eu já vou subir aqui as três correntinhas. Olha só, como que vocês vão fazer. Tá vendo aqui? Aqui é a carreira que tem o ponto alto alongado, né? Eu vou fazer um ponto alto alongado aqui. Aqui em cima do ponto, eu vou fazer aquele meio ponto alto. E agora, eu vou pegar nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Mais fechadinho. Então, o primeiro eu peguei aqui no ponto grandão, né? No espaço grandão que a gente tem. E o segundo ponto eu vou fazer nesse pequeno aqui, ó. Pra ficar certinho a quantidade de pontos, tá? Não ficar uma manga muito larga, nem muito apertada. E aí, eu faço ponto alto alongado e o meio ponto alto aqui em cima. De novo, eu vou trabalhar nesse espaço grande aqui do ponto alto alongado, né? Ó, eu faço mais um ponto alto alongado aqui. E meio ponto alto aqui em cima. De novo, eu venho nesse espaço pequenininho aqui, ó, e eu vou fazer um ponto aqui dentro. Ó, e eu faço o ponto alto alongado. Porque essa blusa aqui, eu não quero uma blusa com uma manga babada, né? Eu quero a manga certinha. Então, pra ficar certinha, olha. Então, vocês vão fazer um ponto em cada espaço. Tá vendo? No espaço grande, no espaço pequeno. No espaço grande, no espaço pequeno. E isso, vocês vão fazer toda a volta da blusa. Tá? Ó, eu fiz aqui no pequeno, agora eu vou fazer no espaço grande, ó. E aí, eu faço o meio ponto alto aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha manga pronta. Aqui, eu só fiz uma carreira, então, ó. Ela ficou certinha, tá vendo? Ó, aqui, então, eu só fiz uma carreira com o meio ponto alto alongado. E a última, aí, eu fiz com o ponto alto, o meio ponto alto, tá vendo, ó? Aqui a parte da blusa e aqui a minha manguinha. Ou seja, uma manga bem curtinha mesmo, tá? E aí, então, vocês vão fazer toda a volta da blusa. Da manga aqui da cava, né? Até o final. E a última carreira vocês vão fazer, então, com o meio ponto alto, assim como a gente fez aqui na blusa. Se vocês quiserem fazer manga longa, dá pra fazer manga longa, é só seguir. Exatamente como os pontos a gente fez aqui da blusa. Duas carreiras com ponto alto alongado e uma carreira com meio ponto alto. E aí, ou se vocês quiserem fazer até o cotovelo, aí é com vocês. Como eu sempre falo, o crochê, né, a gente pode fazer várias peças em cima de um modelo só. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a numeração e as medidas certinhas aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Porque, às vezes, as pessoas perdem aí o começo do vídeo, tá? Lembrando que eu coloco bastante fotos, várias fotos e vídeos no Instagram. Quem não me segue no Instagram, me segue ali, o link tá aqui. Ou quem não consegue pegar a descrição do vídeo, o Instagram é crochê e dicas da Cátia. É igual o nome aqui do canal, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!